Vamos descer um pouquinho? Tá Vem aqui com o pai Hoje é sábado, hoje é dia 29 de julho, agora são quase 10 horas e nós estamos em Marmeleiro, Paraná Quase em Francisco Beltrão E eu vou começar esse vlog já no meio da nossa viagem Nós estamos indo pra Laranjeiras do Sul E vejam gente, eu estou de óculos, de lente de novo Porque, gente, o tempo tá tão seco, mas tão seco, faz tantos dias que não chove Bem, quando chove demais eu conto pra vocês, agora eu vou contar que faz muito tempo que não chove Então até pra ficar com a lente, eu não conseguia mais, me incomodava, parecia que tinha areia E aí eu mesmo passando o colírio assim pra umidificar, mesmo assim, 5 minutos depois Já sem condições de usar a lente, então essa semana me obriguei a puxar meu óculos lá que tava guardado E tô indo viajar de óculos então, porque aí eu sei que eu não vou me estressar com isso Quanta emoção Gatinho lindo E aí eu tô ensinando roupa nova hoje, camiseta nova, uma calça nova Né, filho? Mostra sua camiseta Os dinossauros Uma calça bem linda, confortável, preta, de malha Né, meu amor? Essa é a vensa do macaco brinca, leão Quer ver, ó, filha? Ó, vamos mostrar pro pessoal uma coisa, ó A mamãe tá de cinto E o Theo também tá de cinto, não pode sair agora, né, gente? Tem que esperar chegar O papai também Cadê o cinto do Theo? Tá ali, né? Tem que ficar na cadeirinha até nós chegar O Theo tá de cinto, a mamãe tá de cinto Né, meu bem? Viu? Cê tá vendo? Ele tava querendo sair da cadeirinha? Acho que eu convenci ele a ficar agora Leva no lixo Onde é que tá o lixo, será? O lixo, ó, pra ele jogar Na hora da porta É, jogue lá no lixo Isso, agora vem chupar a laranja Olha, filho, que delícia Chupa Hummm Que gostoso Chupa Morde, morde com força É, não funciona, né? Chupa, chupa Não funciona, né, filho? É, não funciona Maravilha Ah, que delícia Gostou, Theo? É gostoso, não? Faz positivo, pavó, que tá bom Faz positivo Tá bom? Ele deu um sorrisão Hummm Chupa lá, um mordidão Hummm Que delícia O que você quer? Quer sentar aqui no colo do pai? Não, italiano Você não tem lixo ali, cara Que delícia essa laranja, né? Um, dois, três O cachorro, filho Hã? Não, digo Ele não fala Um, dois, três Aqui, filho, pra cá O sapato do tio Gima Gostoso Tem outro cachorro ali Na pantufa Olha lá o sapato do tio Gima Que amorzinho Manda beijo pra tia nega lá, ó Que lindo Vem, compadre, então Pule, Theo, agora Agora vamos Fala, nós vamos no parque Você vai pular? Então vem Pule Então pule, compadre O cachinho dele O Maire tem ciúmes O Maire tem ciúmes Que lindo, meu filho Gostou do baile? A gente vai colocar o mairezinho Vamos lá Espera o papo Espera o papo Dá a mão Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meio-dia, aí almoçamos, o Theo tava assim, entediado já da viagem. Assim, ele vai bem assim, até metade, um pouquinho mais. Depois ele já começa a ficar... Duas horas de viagem. Duas horas de viagem, aí depois ele começa a ficar de saco cheio, não dorme mais, enfim. Aí, e também ele tava com fome, ele comeu uma banana de lanche no meio da manhã, mas aí chegou aqui e tava com fome. A ideia almoçou e comeu uma laranja, né, como vocês viram aí. E daqui a pouquinho tá na hora do mamazinho, que ele geralmente toma depois do meio-dia também. Sabe que de um tempo pra cá, eu e o João começamos a frequentar o parquinho, né amor? Sim. Começamos a levar o Theo no parquinho, lá em Nova Erechim também. E lá também o parquinho é bem legal, né? Tem o balanço pra criança menorzinha. Tem bastante coisa. Aqui tinha umas coisas diferentes que o Theo não... Não... Que não tem lá. Mas aqui não tem o balanço pra criança mais bebezinha, assim. É verdade. Daí não deu pra balançar, né Theo? Era fechado esse aqui, quando eu jogava. Olha, filho! Que... Ó, ó, ó! O que aconteceu? Não quer mais o boné? Aqui não tem somas, depois só tem que pôr. Tá, tá, tá. O que que tem ali, filho? Grita pra escutar o eco. Chama Theo. Theo. Chama Theo, forte. Theo. Grita! Ah! Dá tchau pra mãe. Tchau! Pula no carro. Pega aqui, filho. Pega aqui. Dá pra vovó ali, ó. Olha! Dá pra vovó. Onde tá vovó? Dá pra vovó, filho? Beijo pra vó, beijo e abraço. Beijo pra vó, beijo. Ai, que gostoso esse beijo. Tchau. 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 Lindo. Cuidado, filho, pra não quebrar. Olha os olhos, o nariz. Que fofinha que ela é, né? Eu acho que tem um neném com preguiça. Tem que chamar a vó pra ver. É. Vó. Fugiu. Dá um beijo e um abraço, vó. Ele quer ganhar o beijo pra lá. Ai, que gostoso. Olha, na Geo agora. Na Geo? É rico que ele sabe. Muito bom. Dá beijinho. Dá um beijo pra Geo. Dá um beijo pra Geo. Dá um beijo pra Geo. Beijinho pra Geo. Aqui, ó. Beija, filho. Dá um beijo. Tchau, lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E nós já estamos indo pra casa, olha só, tem um nenê super cansado aqui, né, filho? Olha o look do Theo pra viajar. Só camiseta e fralda, né? Hoje de manhã o Theo acordou, era umas seis e meia. Tava escuro ainda, né? Aí enrolei um pouquinho ele, e aí acabou que ele dormiu de novo. Acho que foi até umas oito, oito e meia, por aí. Aí ele não fez o soninho da manhã dele ainda, né? Porque ele acordou um pouco mais tarde. E aí como já íamos viajar agora, no comecinho da tarde, e tinha o pessoal lá na casa, daí ele brincou, se distraiu. E daí agora ele tá super, super, super com sono, né, meu anjo? Então agora nós vamos viajar. E até o final da tarde estaremos então em casa já.